Como é que é, Gilberto? É Cervolan? CJ e Cervolan CJ, CJ Corvolan É isso é um E, claramente é um E Cola pra cá CJ e Corvolan Corvalan Corvalan Que letra é essa, mano? Tomar no cu Corvalan 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 E aí, família? E aí, família? Vamos dar aquela atenção, certo? E aí, só pra fortalecer a ideia Eu e minha mina estamos vendendo torta de limão Quem quiser comprar pra plantar o seu carro hidroartista, tá ligado? Ela tá ali, o bagulho é sete de contas E aí, compre aí na mural pra ajudar nós Certo? Ei, por aí, por aí, por aí Desceu, família? Marcha! Quem começa é Matheus e filha Família, vamo que vamo, certo? Matheus e filha na voz A gente pedir lá 6-4, 6-4, vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá Tá bom? Aí família, licença aí, mas vamos levantar a mão geral, vamos passar a vibe aí, demorou, satisfação total aí, demorou. Tô valendo, CJ, direto vem no Mato Grosso do Sul, vamos puxar aí. Geral tá com a mão lá em cima mesmo, geral tá com a mão lá em cima. Tiro de talarim com o bico demofóbico, fogo e racista madeira de Nguéque. Maticar no Drem, por quê? Maticar no Drem. O bico demofóbico, fogo e racista madeira de Nguéque. Maticar no Drem, Baticar no Drem, Baticar no Drem, Bô, 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 Bô. Não adianta olhar com essa cara de psicopata, hoje eu saquei a anos e lá não tem medo dessa sua lata. Parceiro, você não tá entendendo, já criado Helena, talarico, Jack na quebrada, micro-ondas sem pena. Parabéns, você sabe que nós é psicopata, porque hoje esses babaca nós mata dando risada. Não sei se cê entende que isso é uma piada, de nossa e minha rima vai ser só uma gargalhada. Pode dar sua risada que nós tá pela cultura, tô bem antes disso aqui, nós tá além da loucura. E se psicopata que vem a contar o dedo, eu mato na madeirada e não deixo nada em segredo. É, não tem segredo e nem opção, te mando pro além pro cê deixar de ser loucão. Aí você vai pegar qual é da localização, não curte a minha lata, vai curtir o vandalzão. Sou vandalização, nos apartamentos daqueles poesão. Então cês podem vir, todo sorridente e terra de leão. E N esconde os dentes. Você tá devendo demais e eu vou te explicar, porque toda batalha você é a que quer vim pagar. Eu não sei se cê entende essa função, é que eu vim de outro estado e sei que cê é o maior zé pagão. Ele é o maior zé pagão, diferença quem tá tentando ser dos que são. Cê vai mandar pra além, meu verso é vagabundo. Vé que é de santa len, que ele me mandou pra outro mundo. Manda pra outro mundo e eu já vi, mas no final meu truta aqui com nós nunca convém. Na minha terra a onça sai pintada, leão sal e furado. Não tem apartamento de boy e pra ninguém tem. Fala do terceiro halter! Fala de barulho pra quem gostou das rimas de Billy e Matheus. Fala de barulho pra quem gostou das rimas de CJ e Corvala. É isso no barulho do seu Billy e Matheus. Tá desaperdido. E tudo que vai! Vai! Mas o Neymar é 22 dá dez pro vinho usar vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar? Mas a nova geração Vinícius Júnior Paquetá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Libero ou? Ou? Mata ele caralho Tá na roda caralho Tá na roda caralho Pô, 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 pô Pode deixar que no final aqui eu vim de outra que é city Onde não tem apartamento nunca e tem ganso Mas eu que f***o com esse beat Apago o ganso quando eu tô na hora Até porque eu não tenho tempo errar Nunca que mole o biscoito Mas também não pago o afoito pra quem vem biscoitar Não tem apartamento onde você mora Mas onde eu tô morando é a mãe que chora Porque do outro lado eles tão falando Mas os cara que tá no apartamento também gora Se eles tão morando é porque eles tão pagando Por isso que agora eu sou verdadeiro Quem tá morando em apartamento nunca teve o corre feito Com certeza que já nasceu herdeiro Onde você é a hora sua mãe que chora Você fala isso daí Se você sair antes de imediatar Tenho certeza que ela vai sorrir É só acordar e se tampar E você não deixa ela na sua casa As suas contas pagar Não vou te amassar Você vai amassar Da hora Eu entendo que você veio de outra city Mas eu já venho julgando a minha caminhada Em cima desse beat Na minha quebrada também não tem apartamento Nós não tem o básico do saneamento Mas escutei o neguinho do cacheta Meu barraco é pé de madeirite Tudo isso mesmo E nessa madeira aguentuda você tomou Até porque não tem saneamento E é por isso mesmo que com o vento O seu bafo aqui já chegou E no final mano você vê Como que eu não vejo a nossa caminhada Porque o meu corre é longo Até porque mano você sabe Eu também sou herdeiro de reis e rainhas Que é lá do Congo Eu não acordei nenhum dia Igual você falou Por isso mesmo que eu cobro sua sepultura Meio dia eu tô no almoço e ligam pra minha veia Fica tranquilo esse mês Nunca mais vai faltar mistura Por isso esses caras aqui só fez um gato na casa Infelizmente Essa rua aqui sempre é faixa de casa Pode deixar que aqui nesse beat Eu que vou ser matemático Na quebrada não tem saneamento Então na batalha só veio o básico Então relaxa Pode deixar Que na batalha eu vou te explicar Realmente a mistura num gás vai faltar Que no caldeirão eu vou misturar Na quebrada tá faltando E tem vários pastores Safados falsos messias Cobrando o dízimo Realmente veio o básico Cansei de dar o meu máximo Pra quem merece o mínimo Então que faz Que hoje quem veio é o menor da Coab Marulho pra quem gostou das rimas De Puerfala e DJ Marulho pra quem gostou das rimas De Billy e Matheus Aê família Satisfação aí Sem maldade Vamos fazer barulho pros caras aí Veio diretamente do Matheus Boaulho pra quem gostou 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 do Matheus